Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, mais um vídeo aí do PES 2017. Hoje vamos jogar divisão online aí galera, divisão online normal aí fora do MyClub, né, com times normais. E hoje nós vamos jogar aí de Everton galera, é, vamos com Everton, é um time que veio bom essa semana aí. É um time aí mediano aí, né, do pelotão intermediário aí dos times aí, mas é um time gostoso de jogar, é um time que eu particularmente gosto de jogar galera. Então, vamos ver aí como é que a gente se sai com o Everton galera. Desde já aí pedi pra vocês deixar aquele like aí pra gente aí, se gosta do nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo aí. E se inscrever no nosso canal aí galera, pra não perder nenhum vídeo aí galera, nenhuma novidade do canal, nenhuma live aí. A gente tá sempre fazendo lives aí, todo dia quase, pelo menos dia sim, dia não aí, tentando postar vídeo aí pra vocês galera, beleza? Vamos procurar o adversário aqui na divisão online, estamos na sétima divisão. E vamos fazer nosso primeiro jogo aí da sétima divisão. Olha, apareceu o adversário e o Vorinton, Vorinton, 632 pontos, cortesia AAA. Vamos ver com que time que ele vem. Vamos ver, ele vem de Real Madrid galera, é, Real Madrid o time mais forte do jogo aí, né. Vamos arrumar aqui, eu dei uma treinada com Everton nas competições online, mas o jogo da divisão online é bem diferente da competição online galera. Então, é, vamos ver aqui o que que a gente vai conseguir com esse time aqui. Vamos ver se tem alguém aqui, o Valencia, eu vou pôr no lugar do Coné. Tá, beleza. É, eu acho que não tem muita gente aqui na, nos não relacionados, o Coné tá com a seta pra baixo, então não vale a pena colocar ele. Beleza. É, vamos arrumar a marcação aqui, ó. Esse pega esse, esse pega esse, esse pega esse. É, só inverter aqui. Aliás, eu não vou meter marcação individual galera, porque eu tô jogando com dois laterais aqui, então se eu colocar marcação individual vai ficar ruim pra mim. Contra-ataque, curto, centro, flexível. Pressão na frente, meio campo. Meu pivô é o Mirala. É, vamos assim mesmo galera. Ah, deixa eu arrumar os jogadores que atacam na hora do escanteio. Deixa eu ver se... É, o Winning. Colocar Cui e o Funes Mori. E vamos lá, seja o que Deus quiser, ir com Everton. O amigo não liberou. Vamos ver aqui as estatísticas aqui, ó. É, a gente tá jogando mais pelo meio. Ele também. Joga pelo lado direito. Opa, acabou o tempo aqui, não deu pra ver tudo. Deu pra ver que o estilo de jogo aí dele é meio parecido com o meu galera, meio parecido com o meu aí. Ele tá com o time bem mais forte né galera, tá com o time bem mais forte aí, mas vamos ver. Começando a sétima divisão hoje aqui galera. Deu uma quebrada na nossa sequência aí, porque a gente fez alguns jogos em live aí. Eu também fiz alguns jogos aí pra treinar com o Real Madrid pra PES Liga. Então... Deu uma quebrada aí. Vamos tentar fazer essa sétima divisão aí inteirinha galera, sem pular nenhum episódio, beleza? E vamos lá, rolou o melão. Rolou o melão aí, Everton e Real Madrid galera. Davi Golias né. Saindo aqui ganhando um lateral. Saiu jogando aqui com o Coleman. Darry. Darry. Darry tocou errado ali e complicou a nossa situação. Ele já saiu jogando aqui com o Leila. Pro Morata. Fomos mole e vai atrás dele. Vamos deixar ele cruzar. Bom. Interceptou o cruzamento ali. Ele vai bater o escanteio. Ele vai bater o escanteio. Bateu longe. E a bola é nossa. É dele. Ele batendo no meu zagueiro. Bola batendo no meu zagueiro antes de sair ali. Vamo lá, vamo lá. Ele bate. Vai na carte, vai na carte. Isso, lhe conta o ataque aqui é o garoto. Isso, vai. Vai no garoto. Vai no garoto. Só mais um senhor, meu garoto. Lá no Lukaku. Foi no Barclay. Foi no Barclay. Passou por todo mundo. Jogou a bola lá pela ponta. Vou cruzar pro Lukaku. Saiu o zagueiro dele ali. Interceptou, galera. Delaferma acompanhou a tabela. Vamos ver se eu vou jogando com calma ele ali. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Vamo lá, vamo lá. Sua, goleirão. Isso. Anda lá no Lukaku, velho. Boa, meu garoto. Isso. Sai tocando com calma, tranquilidade. Bens. Pro Barclay. Barclay. McCarty e Barry. Vai pro Bens. Isso, 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 isso. Poder o fio. Não era poder o fio. Vai no kaku. Vai no kaku. Pelo goleiro. Pelo goleiro. O goleiro fez milagre. Barclay demorou pra chutar no rebote, galera. Que chance perdemos agora, hein? No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Agora sim, ele tá chegando na área. Tentei ligar o miral, mas não consegui. Ele já deu um balão ali pro... Beio muito forte, né? Quase que eu dei esse lateral pra ele, mano. Passa bem. Desse lado aqui tá difícil, porque ele tá marcando com o Varane desse lado. Eu acho que eu vou ter que inverter o lado da minha jogada aqui, mano. Tem que inverter o lado da minha jogada ali e começar a jogar com o Coleman. Não deixa cruzar Coleman, boa. Cruzamento oporoso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Isso. Troca a passe, tí. Troca a passe. Era lá pro Barry, passando no meio, pô. Vamos lá, vamos lá. Marcação. Olha o Cristiano Ronaldo passando sozinha. Hum, agora lascou. Ainda bem que tava impedido, galera. Olha o vacilo na marcação ali que a gente deu. Foi todo mundo pra cima do Cristiano Ronaldo ali. Ninguém marcou o meio. Ó, o Cacu. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Passa é boa, ô Coleman. Isso, meu garoto. Barco aí de cabeça não chegou, mano. Vai, do Cacu, faz. Pelo amor de Deus, faz o gol, meu filho. Faz o gol, meu filho. Isso. Monstro. O laço, galera, 1x0. Abrimos o placar aí. O Cacu não perdoa. Cruzamento. Deixou ver o replay. Vamos lá, 1x0 pra gente. Já chutou no goleiro pra conseguir um escanteio ali. Que bugzinho ridículo esse jogo, né? Vamos lá, vamos lá. O guia, rapaz, desviou no meu zagueiro. Quase deu ruim, hein? Quase deu ruim. Deleu, Cacu. Deleu, Feu. Nossa, o coleman passando livre aqui, cara. É nossa. É nossa. Vamos lá. Vamos dar essa bola lá na área. Faz o Lofeu pra fora. Quase que dá certo a jogadinha ensaiada ali, galera. Hum, Deleu, Feu. Que bom que você perdeu, meu filho. É só acertar. Vai, velho. Boa, meu garoto. Que bolaça. Pera, velho. Vamos lá, vamos lá. Onde o Lofeu. Cruzamento, escanteio. Protegendo bem os cruzamentos ali, ele. Vamos lá na pequena área. Olha no Lukaku. Nossa, foi lá no Makati, velho. É bem isso. Anda lá de novo. Vai mirar, ela entra essa bola. Boa, meu garoto. Boa, galera. 2x0 aí, pra dar um pouquinho mais tranquilidade. Boa, galera. Subiu para dois gols. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente, que acabou no pé de quem sabe concluir. Isso. Boa bola pro Koulo. Isso, o Barry. Bem posicionado ali, nosso volante ali. Pegou a bola. Vamos lá. O Lofeu, o Lofeu, o Lofeu, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Agora ganhou. O Varane tá nem em cima do Mirala, mano. O cara é um carrapato, bicho. Modric, jogou ela pro meio da área. Fim do primeiro tempo, galera. 2x0 aí pro Everton. Muito bem aí, ó. Jogamos 65% da posse, ó. Quatro jitos ao gol. Beleza, vamos pro segundo tempo aqui. Não vou nem mexer em muita coisa. O Barkley acaba cansando mais rápido. Daqui a pouco eu tiro ele. Ah, vai cavar um descanteio. Talvez deu errado, né, mano? Vamos lá. Lukaku. Bora, tentou ligar ali. Não, Bênis, não, 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 não. Boa, garoto. Que desarme do Bênis, hein? Deu o bico nela, lá pra frente. A galera ali bem encostada. Hum, foi isso. Não deixa bater, goleiro. Boa. Lá no Lukaku, filho. Isso. Vamos com o... Uh, bola que saiu. Feito isso lá na casa dele, né? Vamos lá, 2x0 aí pro Everton em cima do Real Madrid. Bom resultado pra gente aí. Pepe. Que grande bola metida ali pela ponta. É suando, é Bênis. Isso, meu garoto. Perry. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Sai, goleirão. Sua. Isso, o cara dele já tava ali, mano. Já tava ali pra dar aquele peixinho monstro. Coleman. Ah. O menino sabe marcar, ó. Ele fecha muito o meio de campo dele ali. Fica difícil trocar passe. Sua, goleirão. Onde é o meu filho? Onde é o meu filho? Onde é o meu filho? Mas acabou dando certo, mas depois deu errado. Vai. Isso, o Lukaku. O Kroos mandou a bola pra frente. Vai, Bênis. Isso, o belo passe de calcanhar ali do Bênis. No Kaku. Aí, sempre tá fechando ali. A defesa do que precisava estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Fez o passe por entre os zagueiros. Um, deixou. Vai, Barclay. Tem ganha no alto, Barclay. Meu filho, tem ganha no alto. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Isso, essa bola é pro Mirala sair sozinho. Ah, mano, esse varane é muito monstro, cara. Mirala tá... Olha que isolado ali. Boa, goleirão. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e... É lá no Belo Filho. Se o Lukaku não tivesse estropeçado nessa, ele tinha roubado a bola, mano. Não tem beleza. Olha o Cristiano Ronaldo ali, fez uma graça ali. Eu sei tocando a bola. Bem, eu graças. Boa bola pra Bênis. Ô Bênis, meu filho. Vamos ganhar no corpo, meu querido. Passe por entre os zagueiros. Uma adri muito forte fisicamente. É muito difícil ganhar no corpo deles, né? Olha aqui o que dá pra fazer nesse time. Pô, Bolaise aqui. Aqui vou por o... Pô, Bolaise aqui na frente. Aqui vou por o Guiê. Não, por o Besite. Pronto. Contra-ataque curto. Vamos dar pra ampla. Longo. É... Vamos ver o que mais. Avançada aqui. Propressão ofensiva. Cada um aqui vai pegar o seu agora. Beleza. Vamos voltar. Tentar matar esse jogo logo, galera. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Nossa, ganhou essa bola não, filho. Pertacular, Ronaldo. Nossa, ganhou essa bola do Bênis ali, ó. Só mais um golzinho. O Bale, né? Pô, Bola, pô. Vai. Cruza pro local. Hum, não chegou, não chegou, não chegou. É. Nossa, mano. Tirou a bola do pé do Bolaise, velho. Isso, isso. Calma, acreditado é nosso ainda. Opa, apareceu um chão, mas saiu o lançamento. Não, 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 não. Boa coisa, mano. Isso, mora, mirala. Mirala, só mais você, meu filho. Gostei, gostei dessa apresenta. Boa, MacArthur, só mais você, meu filho. Boa, Lukaku. Quase que ele chega, mano. Troço. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Tirar o fone de lá pra vir e marcar o Ronaldo aqui, mano. Pedido, mano, pedido, cara. Tensão no final do jogo aqui, galera. Tensão no final do jogo aí. Dois a um. O cara fez um gol ali que deixou o jogo meio perigoso. Não. Mano, que bola foi essa na trave, cara. Vamos lá, vamos lá. Isso, boa bola pro Bênis. Boa bola pro Bênis. Acaba, acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo, Juizão. Fim de jogo, galera. Era dois a um aí pro Everton. Boa vitória nossa aí, galera, nas divisões online. Quando veio o Real Madrid aí, pensei que a gente não ia conseguir ganhar, mas fomos superior a ele, apesar de ele ter chutado mais alguma e sem muita efetividade, né? Chutava muito de longe. A gente acertou 63% dos passes aí, 60% de posse de bola. O melhor em campo foi o Lukaku. Foi o Lukaku aí, ó. Tá bom, tá bom. Ganhamos uma partida aí com o Everton, galera. O Everton tá bom pra jogar essa semana aí. Tá letra A. Tá letra A. Tá aí. Vamos ver aqui como é que ficou. Aí, mais uma vitória aí, galera. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje aí. Se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, galera. E tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Tchau.